Dias de verão Feito pra nós dois Passamos muito tempo sentados na calçada Falando sobre tudo e não dizendo nada Beijos que valem mais que mil palavras Deixa que o futuro fica pra depois Depois da meia-noite Nós acendemos as luzes da cidade Nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Noites de verão e dias de inverno Meu sonho sempre foi estar com você Pena que às vezes nem tudo dá certo O que era perfeito nunca mais foi Eu sempre vou lembrar da gente na calçada Falando sobre tudo e não dizendo nada Beijos que valem mais que mil palavras Deixa pro passado tudo que foi bom Depois da meia-noite Nós acendemos as luzes da cidade Nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Vai Por quanto tempo só nós dois Por quanto tempo só nós dois Por quanto tempo só nós dois Depois da meia-noite Depois da meia-noite Nós acendemos as luzes da cidade Nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite Amém